Olá, muito boa tarde a você que acompanha o melhor da programação feita para a família criana, aqui na nova casa do SBT, a sua TV Norte Acre, canal 22.1. Hoje é segunda-feira, dia 17 de julho de 2023 e estamos no ar com mais uma edição ao vivo do Norte Notícias Acre, sempre trazendo ao nosso telespectador as notícias e as informações sobre tudo o que acontece no estado do Acre. São 17 horas e 30 minutos e olha só, 17 de julho, segunda-feira, vamos de notícia e informação para você. O Instituto de Proteção à Defesa do Consumidor do Acre, o Procon Acre, por meio do seu núcleo de superendividamento, deu início desta segunda-feira a um mutirão de renegociação de dívidas na capital, Rio Branco. Quem tem mais informações é a repórter Jaira Lima.